Neto faz dura crítica contra a torcida do Flamengo após vaias contra o Pedro. Se liga aí. Ou seja, pode chegar um clube aí, como já fez o Palmeiras fazer proposta e aí o Pedro fala, ah, eu vou embora, pô. Os caras me vaiam, eu tô fazendo gol. Eu não tenho como ficar no clube. Então, por causa de um bando de torcedor modinha, pode prejudicar, na minha opinião, o Pedro no Flamengo. Eu achei um absurdo, Mauro, a vaia pro Pedro. Não acho um absurdo quem pede o Gabigol como titular, como eu sei que você discorda muito. Agora, também não seria a favor de vaiar o Gabigol se eu fosse a favor do Pedro como titular. Foi uma loucura da torcida do Flamengo, né, Mauro? Eu não vou falar muito sobre isso, não. Porque, primeiro, eu acho uma palavra mais suave que eu encontro é babaquice, né? Babaquice de alguns, né? Aí é couro, maracanã, porque é babaquice de alguns. Alguns bobalhões. Porque o cara que vai ao estádio, paga ingresso pra vaiar o próprio jogador com bola rolando, ele foi muito mal ontem, Pedro. Perdeu gols feitos, bateu um pênalti. É, não foi só o pênalti, ele perdeu um gol ridículo também. Agora, o cara tem oito gols em outros jogos. Ele foi o jogador brasileiro que mais gols marcou na temporada passada, no mundo inteiro. Nenhum jogador brasileiro fez mais gols do que ele em 2023, no ano passado, melhor dizendo. Ele foi artilheiro da Libertadores, melhor da Libertadores, rei da América, em 2022, quando o Flamengo foi campeão. Ele tem uma história já no Flamengo. Ah, que o gol da final foi do Gabriel. Se não fossem os gols do Pedro, até com participação, muitas vezes, do próprio Gabriel, o Flamengo não teria ganho o título em 2022. Isso é ridículo. Ah, o Pedro ou o Gabriel, eles jogam no mesmo time, vai jogar os dois juntos, joga um, joga outro. O Gabriel não é reserva por acaso. O Gabriel reserva hoje porque ele veio jogando mal há mais de um ano. Ele foi reserva com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e também com o Tite. Ele já chegou no Flamengo, o Tite encontrou o Gabriel reserva. E o que aconteceu ontem foi muito claro. Tem gente que diz, ah, não, vaiado porque ele perdeu o pênalti. Também está errado. Você não vai ficar vaiando um cara porque perdeu um pênalti um dia, porque jogou mal, porque ele está entregando. E no jogo que estava ganhando, se ele perdesse o pênalti numa final, Pedro? Um detalhe, Boa Vista, é um time fraco, é um time fraco agora. Ganhou do Botafogo, empatou com o Nava Iguaçu, que está se classificando, né? E empatou com o Fluminense. O Flamengo ganhou com facilidade. O Flamengo fez um bom jogo. Olha o Flamengo, velho. Por sinal, parabéns à torcida do Flamengo. Como vocês são demais. Uma torcida terceirizada, né? Vocês te enganam o Pedro. Será que vocês não viram os outros centravantes dos outros clubes, não? É todo mundo que é o Pedro. Pô, meu irmão, o Pedro joga qualquer time do mundo. E vocês estão maltratando o Pedro e agora puxando o saco do Gabigol. Parabéns, jogando contra o Boa Vista. O cara faz gol, erra o pênalti, vaiando o Pedro. Pedro, o Flamengo não te merece, filho. Flamengo, se você vier jogar no Palmeiras, você faz 50 gols do ano. Se você vier no Santos, você faz 20. No Corinthians, 40. E qualquer time do mundo, você joga com facilidade. E no São Paulo, os 40 também. O Roger Guedes fez oito gols, quatro assistências em 12 jogos. A diferença do Roger Guedes para esse Ramos do Rodrigues aí. Uma participação por jogo.